Irmão, que merda é essa que vocês trouxeram eu num encontro dos rebeldes... É, eles já estão ali, ó. O Antônio e o Xerecudo. Já estão esperando, gente. A gente está perdendo tempo. Bora. Mas que história é essa, velho? O que deu em vocês? Agora vocês estão colando pra... Tem que dar pra provar em morro aí, Dan. Estão colando pra rolê desse naipe, assim. Você sabe, né, Tassi, que pra virar igual a gente tem que fazer uma prova pra ver se passa. Mas você que puxou isso aí, Cajinho? E aí, mano? E aí, Arthur? Certo ou não? Que parada é essa, o Xerecudo? Encontro dos rebeldes, mano? Tudo certo ou não? Qual foi, Dan. Baseada? Você que está influenciando ele pra esses bagulhos? É lógico. Não, não é eu também sozinho, né? Tem mais gente. Porque, mano, a Aninha terminou com ele e do nada o cara começou a ser vestido assim. Não, é que aqui, mano, a gente é uma quadrilha, tá ligado? A gente é gótico, a gente, tipo, um parece o outro, o outro não é. Sacou ou não? Mas qual é a parada, Xerecudo? Por que você não está de olhinho pintado? Ah, sei lá. Que deu uns negócios e ele não pode ficar de olho pintado hoje. A gente está dando reunião. Eles são góticos alunos. Tem a rapaziada da escola também. Que vai chegar. Vai chegar mais gente, mano. Papo de visão, então. Falando? Nem sei se você pode estar aqui. Ele pode estar aqui, rapaziada? Não. Porque hoje vai acontecer... Só se você quiser se juntar à tropa. É que hoje vai acontecer um negócio muito... Mas pode gravar, senhor? Não, não era nem pra você estar gravando. Será, Hector? Fala pra ele, Xerecudo. Onde que é o bagulho? Vai até a reunião. Vai até banir o vídeo, velho. Calma aí, mano. Não manda, é o Mano Xeras. Mano Xeras. Ó, é lá pro fundo da reunião. Vai ter uma reunião no cenário aí. Não fala assim, não. O seu nome é Xeras. Xerecudo. É, ele não pode saber onde... Ah, pode contar pra ele tudo certo ou não? Mano, o Xerecudo que decide. O que que ele... Se ele gravar isso, se ele gravar isso, o cabal dele vai ser bonito. Melhor não. Você acha melhor contar pra ele então Xeras? Ah, sei lá, mano. Os caras vai colar aí. É porque nós é que o Onde que mora? Não pode sair saindo assim na rua, o pessoal vê. Então fala pra ele onde vai ser Xerecudo. Mas pera aí, o que eu não tô entendendo é que tipo assim, tem umas pessoas que são rebeldes, que se vestem como rebeldes. E góticos anônimos. E tem os anônimos, que é você no caso. É, tem dia que eu tô maquiado, tem dia que ele não tá aí, ele não sabe quem é o outro. Você Xeras, você se maquia? Ah, eu só... Depende do dia. É que ele comanda. Ele é o chefe da quadrilha. Olha pra esse cara, irmão. Olha a cara, meu. Mano, Xerecudo. O que que você acha que é o seu apelo dele? Come de malucão. Ricardinho, não precisava de senão, Ricardinho. Então, Otávio, o que que você quer saber? Você quer saber onde é o negócio? Eu quero saber onde que é. Ok, eu vou apontar pra você. É lá. Não, mas tem dois dedos a pôr dentro. Escolhe um. Lá. Lá pra trás. Lá pra trás do campo. Então fechou. Valeu, Manu Xeras. Caramba. Vamos lá. Vamos, vamos. Manu, quem diria, quase fim do ano, e eu colando pra um rolê rebelde dos jovens, anônimos. Tô ansioso, me conto. Tô ansioso, encontrou, 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 encontrou. Será que vai ter muita gente igual da última vez? Vê, será que vai ter muitos góticos igual a gente? Ô, mas tem um cara que ele tem a cara inteira pintada, ele é literalmente o chefe do chefe do chefe. Mas como que é? Tipo, existe... Ele tem vários purses, a cara inteira. Esse Manu Xeras aí, ele é tipo um dos pica do... Ele é o administrador do bagulho. Ele é o administrador do bagulho. Ele que faz o rolê. Ele que faz o rolê. É? Manu, ele é o rei. E o Antony? Ah, o Antony é um bosta. Ele é só um... Ele é... Ele é o defensor do Antony. Ele nunca perdeu uma briga na vida. Pra falar uma coisa, eu nunca vi o Antony de gótico. Tô achando que... Ele é um... E existe um impostor nesse negócio? Existe, com certeza. Tá, então bora lá pro bagulho. E... Vamos ver como que é esse encontro. Mano, é aqui. É ali embaixo. Bora, bora lá, bora lá. Só não... Ô, Tassi, você não pode ir. O seu limite é aqui. Por quê? Eu não posso ir pro bagulho? Não, o seu canal vai ser banido. E a gente vai ser banido dos clubes dos Emos. A gente não pode trazer você. É. Ainda mais com câmera. Ainda mais que é o nosso primeiro encontro hoje. Por quê que você tá rindo? Tem alguma coisa que você tá escondendo? Não, né? Bora, bora rápido. Vamos ser os primeiros. Tchau, Tassi. Quem sabe eu não me visto assim só. Rapaziada, deixa o like no vídeo se vocês querem que eu passe a maquiagem. Pra poder ir colar nesse clube e ver o que tá acontecendo. Já que não pode entrar nesse clube assim, normal. Eles tão indo lá. Rapidão, ó. Eu acho que eu vou espiar o bagulho. Só pra ver o que, o que tá acontecendo. Que não tá normal isso aqui não. O que é isso? Impressão minha ou tem três idiotas dançando? Ou eu tô maluco? Mano, certeza que eles tão cantando. Não precisa de padrão. Cada um com a sua beleza natural. A maquiagem é pra quem quiser. Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser, é pra quem quiser. É pra quem quiser. É pra quem quiser. Os caras tão cantando. É a dança dos emo. É a dança dos emo. Parou, parou. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, volta. Eita, salve, irmão. Que facilidade, mano. Que isso? Slavio. E aí, na paz, mano. Que é você? Não, mano. Miguel, tá ligado, parceiro. Bandidão aí. Bandidão. Lógico. Não precisa se apresentar? Fala, enfim. 010, 01 aqui. Mas qual que dá a parada? Vocês vieram no clube dos Redelts? Mano, nós vim aqui, pai. Nós fomos saibendo aí do clube aí, mano. Do gótico. Nós queríamos entrar aí. Tá ligado? Mudar aí, mano. Irmão, mas os maiores inimigos que tá aqui. Não, mas nós queriam mudar. Nós queriam maquiar aí, pá. Tá ligado? Você quer maquiar, velho? Você tá com um look totalmente contra isso. Cara, tá todo vestido de preto, mano. Vestido de preto, maquiagem. É porque nós temos vergonha, tá ligado na rua, mano. Mas aí, mano, no off nós quer virar gótico. Papo reto? É, mano. Então seja bem-vindo, mano. É, mano. Fechou? É nóis. É nóis, tamo junto. Tá lá, mano. Acho que a rapaziada tá começando a chegar. O que é isso? O que tá acontecendo? O que é isso? O que é isso? Eu não sei dar um papo, dá um papo aí pra ele, irmão, nós tá com o menor goleiro do Brasil aqui, é o 0-1, rapaz, é o Miguel.GCX o bagulho, nós vamos querer outra revanche aí, rapaziada, 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 vocês não lembram desse cara não também? Ei, ele foi no Londos, cara.�, rapaziada, só eu aqui que estou vendo o Svad do LoL. Bora lá, ó. Gente, squad. Squad pra jogar vintim. Vintim! Ó a maquiagem deles, tudo de duro, pai. Thema... Que porra é essa, man? Vocês não falaram de entrar pro clube dos Rebeldes, mano? Não sabia que beleza... Rapaziada, eu vou comprar a base da Virgínia. Base da Virgínia! O que é isso? O que é isso? Para de fazer bullying! Isso é bullying! Quem que fez essa maquiagem horrível? Isso é bullying! Isso é bullying! Isso é bullying! Isso é bullying! Pega mais dinheiro aí! Você está sendo controlido? Eu não preciso desse dinheiro Fajuto! Que cheira! Parece que eu tenho medo de cheira! Chama o cheira! Chama o cheira! Por favor! Pare! Evita contato! Vamos ser amigos! Tira essa mão! Vamos ser amigos! Vamos pedir um abraço para eles! Eu não queria ameaçar isso! Vocês vêm aqui para o clube do bagulho Os moleque estão de boa pedindo abraço E vocês querem cobrar os maluco a custo do que? Você acha que nós vamos aceitar isso aqui? Aqui no morro do SL? Olha isso! Que que é isso cara? Olha! Vai estar no nosso ambiente! No nosso morro! Vocês vêm de fora para o bagulho! Para o encontro! Ah então eles são desfiltrados? O que que a gente fez contra vocês? Mas que manda aqui na parada! Maquiagem tudo errada! Maquiagem tudo... Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Posso falar? Que maquiagem horrível! A maquiagem é para quem quiser! Não pode agressão! 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 Eu quero um delineado da Dior! Que gótica aqui mano! Que vergonha rapaziada! Que vergonha mano! Acho que esse cara ele até parece mesmo! Porque ele gosta... Ele parece com o nosso ídolo! Chamuel! Chamuel! A maquiagem é para quem quiser! Ué! Mas isso é uma coisa de mulher! Que vergonha isso! É para quem quiser! Para quem quiser! Esses caras mano! Dançado Zé mano! Vocês tem que dar um jeito aí na vida do Zé mano! Dançado Zé mano! Me dá um abraço! Me dá um abraço! Me dá um abraço! Depois apanha! Sai fora rapaz! Xamu! Eu tenho só tatuagem ó! Vai Xamu! Os caras ganham o X1 lá e ele ainda fica de gótica aí mano! Vai Xamu! Sai daqui rapaz! Vocês não sabem! A gente está sofrendo! Ele acabou de terminar com a namorada dele! Faz um dia! Escuta o cara está falando mano! Fala aí para ele! Faz um dia que ele terminou com a namorada dele! Ele está triste! E o problema de quem? A gente está triste! Mas também tem que ficar com ele! Olha a cara mano! Olha a cara de gótica! Ai eu me sou! Já viu o vilão do Story Story aí? Quem não viu pesquise aí! Vilão do Story Story! O cara é igual! Olha o Pairulito! Meu Deus! Pairulito! Eu sou o Pairulito! O cara é magrelo e depois tem uma cabeça gigante! Eu sou o Pairulito! Pairulito! Pairulito e Samuel! Parece aquele espirulito ó! Aquele espirulito ó! A gente usa ouro, prata! Agora você usando aí ó! Sua maquiagem aí foi 10 reais! Sua casa! Maquiagem! Vocês querem mais dinheiro aí? Estão precisando aí gente? Eu quero! Me dá dinheiro por favor! A gente quer a base da Virgem! Me dá todo por favor! Vocês tem certeza que vocês não querem entrar no clube dos emos? Você quer entrar em clube mano? Olha a minha cara! Tá achando que eu quero entrar em clube de emos tio! E o que você é? Você é mandrake? Tirano? Que mandrake? Que quantidão mano! Que isso? Mandrake é banquete! Você mora na onde? A gente não morra aqui tio! Não morra no DSL mano! Nós que manda aqui na parada! Não é infiltrado! Eu tenho certeza é infiltrado! Um grupo aí de emos aí mano! Clube! A ideia é essa! Olha essa vergonha! Tem que se orientar aí! Você sai na rua com isso? Você sai na rua com isso? Você sai na rua com isso? Meu Deus! Meu Deus mano! Que vergonha! Inclusive só pra mim! Dinheiro! Olha que vergonha também! Como que sai na rua com isso aí? Tinha que terminar com a namorada mesmo! Como eu digo que se veste? Cara disso mano! Meu Deus parça! Como que namora? Olha isso cara! Que preconceito aí parça! Olha as ideias desses mano! Tudo como falsa! Opa! Olha isso! Com maquiagem na cara! Meu Deus! Dezão a maquiagem! Que delícia! Quinzão a roupa, a camisa! Que vergonha mano! Que vergonha mano! Aqui no Morro DSL vocês fazem um negócio desse tipo! Eu acho que é melhor nós ir embora né! Já já! Rala já! Nunca mais volta! Vamos embora daqui! Só volta assim com essa maquiagem! Não bate! Não bate! Nossa! Que bonitinha a carinha dele aqui mano! Sabe o que eu faço com moleque vestido que nem assim? development são tudo! Teσadas morrem até agora! princípioなんです!